Foram 25 anos de um casamento que parecia normal Marcelo e Kelly tiveram três filhos Só que de quatro anos pra cá, a vida do casal virou de ponta cabeça Eles decidiram se separar, mas continuaram morando na mesma casa Uma rotina de muita discussão Aquela casa que eu dormi, eu comprei E daí, Marcelo? E daí? Dói no chão, a cara é minha Um crime premeditado segundo a polícia Kelly dopou Marcelo minutos antes dos assassinos chegarem Quando eles entraram na casa, já encontraram a vítima desacordada Marcelo foi violentamente agredido com socos e chutes Os criminosos pensaram que Marcelo já estava morto E resolveram enrolar o corpo dele em um lençol Depois, colocaram no porta-malas deste carro Maiterson e Luiz trabalhavam como motoristas de aplicativo Este vídeo mostra eles entrando na casa que Marcelo morava É Kelly quem abre o portão Marcelo e Kelly dormiam em quartos separados Ele começou a namorar E ela iniciou um relacionamento com um homem que morava nos Estados Unidos Eles só se conheciam pela internet Mas, no carnaval passado, Sebastião veio ao Brasil para encontrar Kelly pela primeira vez Foi aí que ela contou a ele tudo o que vinha acontecendo O casal teve então a ideia de contratar duas pessoas para tirar a vida do Marcelo Depois, eles seguiram para esta estrada de terra que fica na zona rural de Ouro Verde Chegando aqui, os assassinos perceberam que Marcelo ainda estava vivo Maiterson acusa Sebastião de ter dado a última facada E quem foi que deu as facadas? O velho lá Quem? O velho, o seu Sebastião Depois do crime, os quatro envolvidos se encontraram em um supermercado Foi aqui que Kelly e Sebastião fizeram pagamento de 5 mil reais para Louise Maiterson Neste outro vídeo, dois dias depois do crime, Kelly aparece conversando com uma vizinha Ela pediu para que as imagens do circuito de segurança não fossem entregues para a polícia Os quatro foram presos menos de uma semana depois do assassinato Eles vão responder por homicídio e ocultação de cadáver Sebastião não quis dar detalhes de como o crime foi planejado Mas conta que estava sendo ameaçado por Marcelo Qual foi a intenção de matar o Marcelo? Ameaças à minha pessoa e à minha família O irmão da vítima não acredita nessa versão Meu irmão não ameaçava ninguém, meu irmão nunca nem comentou sobre esse cabo Isso aí é a armação que ele está falando Agora ele vai falar que provém a ele, que o advogado dele está falando para ele